Olá, amigos e amigas do Câmera Aberta Sindical. Eu quero fazer um convite a todos vocês para que nos assistam na próxima quarta, das 19h às 20h, na TV Aberta São Paulo, quando nós vamos tratar de um assunto muito importante para os trabalhadores e a coletividade em geral. Que assunto? O trabalho dos vigilantes. É uma categoria grande, tem 600, 700 mil em todo o Brasil, mas é uma categoria que tem problemas de ilegalidade, de policial fazendo bico, de empresas clandestinas e de profissionais não habilitados que acabam se colocando no lugar do vigilante profissional. Então é um assunto que nós vamos debater com quem? Com quem entende do assunto? O Boaventura, o José Boaventura, que preside a Confederação Nacional da Categoria, o Didi, o Edivan Guarita, que preside o Sindicato dos Vigilantes de São Paulo e o consultor sindical Nelson Salazar Diogo. Portanto, fica aqui o convite a todos vocês, para que na quarta-feira vocês nos assistam quando vamos tratar dos vigilantes.